Oi amigos de Maranhãozinho e região, eu sou o Rick e eu sou o Renner. E vocês não podem perder dia 21 de dezembro, nós Rick e Renner estaremos fazendo aniversário da cidade juntamente com vocês. Aproveitando para mandar um abraço para o prefeito Auricélio e para o deputado Josimar Maranhãozinho. E também a deputada Odetia e Davi Produções e o Rick. Parabéns Maranhãozinho, até lá.